Olá, meus alunos das turmas 700, 701. Estamos aqui, né, para mais uma aula hoje, dia 4 de dezembro. Dionísio, por que você não fez essa aula ao vivo? Porque eu solicitei a coordenação para estar fazendo esta aula gravada. Por quê? Porque foi assim que nós iniciamos. Iniciamos no dia 1º de abril com aulas gravadas. Lembram disso? Nesse dia 1º de abril, eu disse que não seria fácil, não foi? Eu disse que com muito respeito, com muita determinação, que nós iríamos chegar até o final. E estamos chegando. Falta apenas mais uma aula. E essa aula será no dia 11 de dezembro. E aí sim, essa aula do dia 11 de dezembro será uma aula ao vivo com o último desafio que eu vou lançar ainda hoje no WhatsApp de vocês. Não vou falar aqui não. Vou colocar lá no WhatsApp, tudo explicadinho, como será o nosso último desafio do ano de 2020 e será ao vivo. Então, mas eu quero o que? Relembrar, fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu com a gente durante esse ano de 2020. Apesar de ter sido um ano atípico, um ano complicado, um ano com perdas, mas também com conquistas. Um ano que também nós tivemos que nos valorizar. Um ano que tivemos que valorizar mais a nossa família, os nossos verdadeiros amigos, aqueles que estavam sempre nos preocupados conosco, aqueles que estavam sempre querendo como estávamos. Sempre ali com uma palavra amiga, precisando de algum apoio, precisando de algum incentivo, até mesmo precisando de uma forma financeira. Mas não podemos deixar de lado que o Papai do Céu está nos abençoando, não é? Lembrando que lá no início, Dionísio, eu tenho que te mandar proposta, Dionísio, eu tenho que fazer, Dionísio, ah, eu fiz com a caneta azul, Dionísio, eu posso fazer de novo, Dionísio, eu posso passar limpo. E isso foi muito gratificante. Lembra que em alguns vídeos, eu coloquei algumas mensagens para vocês, em alguns vídeos eu colocava músicas, em outros vídeos a gente já falava de desafios, e em outros vídeos eu chamava a atenção de vocês. Então, quando começou as aulas ao vivo, foi bem gratificante, não é? Porque aí nós conseguimos estar nos vendo, estar nos ouvindo, mesmo que vocês ficassem com vergonha de não querer aparecer. Mas no final das nossas aulas, sempre vocês abriam as câmeras e a gente acabava se vendo, não é? E falando assim, mesmo eu aqui e vocês aí, nós parecia que estávamos pertinho. E na verdade, nós ficamos pertinho mesmo o ano todo. Nós ficamos conectados. Por quê? Porque vocês sempre me chamavam no WhatsApp. A gente sempre conversava, a gente sempre tirava as nossas dúvidas, nós crescemos juntos, não é? Nós aprendemos juntos. E eu quero parabenizar você, meu aluno, minha aluna, aos pais, que estão aí rumo a 800, o oitavo ano, e se Deus quiser, até lá, tudo vai estar caminhando para que a gente consiga, consigamos, né, entrar nesse 2021 dentro da nossa escola, com todas as novidades que a escola está preparando, que toda a equipe GV está preparando para vocês. Disse também, e eu sempre disse isso e continuo dizendo, que nós professores, nós nos reinventamos? Não. Nós colocamos em prática tudo aquilo das reuniões do sistema SAIS, através das nossas aulas voltadas para a BNCC, onde falávamos da tecnologia. E não foi diferente, né? Então, pelo menos para mim e para nossos colegas, para os meus colegas do IGV, nós já estávamos aprendendo como lidar com tudo isso. Porque, lembra, a gente já trazia para vocês o Data Show, a gente já trazia uma aula diferenciada. E sim, até o próprio sistema SAIS, ele já trazia essas aulas para vocês também, com outros profissionais lá do SAIS, para quem, de repente, faltasse a aula nossa lá no IGV, poderia estar também acompanhando através dessa aula remota. Então, na verdade, nós não nos reinventamos. Na verdade, nós colocamos em prática aquilo que foi passado para a gente, através de cursos, através de reuniões, não é? E não pensa vocês que foi fácil. Não, não era fácil. Tivemos muitos sábados em reuniões, muitos sábados ali em confraternização, junto com a nossa direção e coordenação, para estarmos crescendo. E para hoje podermos dizer que foi fácil. Não foi tão difícil assim. O mais difícil, vou dizer, foi a gente achar um aplicativo legal para poder estar transmitindo essas aulas para vocês. Mas depois que isso foi, depois que acabou com toda aquela polêmica, né? De como fazer, de como falar, de como ir em que local da minha casa, como que eu vou fazer. Mas depois, isso foi ficando de uma forma tão tranquila que foi muito fácil. Porque nós nos sentimos dentro da escola. E eu, pelo menos, eu fui passando isso para os meus alunos, não é? Da importância de estarem assistindo as aulas. E sei que vocês assistiram, sei que vocês fizeram as propostas, porque ontem, ao estar corrigindo as últimas provas de vocês, nós estávamos já com 1.517, se não me engano, propostas corrigidas. Então, está tudo lá na pastinha de vocês, guardada na secretaria da escola, para quem quiser ir lá e tirar a prova, né? Então, foi muito gratificante, está sendo muito gratificante. Eu só tenho que agradecer a Deus, pela vida de vocês, pela vida dos familiares de vocês. Agradecer por todo o respeito, por todo o carinho, por todo o presente, por todas as palavras de incentivo. No momento que eu tive com o meu filho, também passando por problemas de dificuldade, vocês estavam junto comigo. Todos os alunos, os pais, todo mundo me botando aqui para cima. E isso foi demais. É nesse momento, que a gente percebe o carinho e o respeito. Então, eu só tenho mesmo que agradecer. Então, você, você, meu aluno, foi minha inspiração, para juntos concluirmos mais um ano letivo. Agradeço aos pais, aos responsáveis, e você, meu aluno, minha aluna, por estarmos vencendo este ano. Até 2021, saúde e sucesso a todos. Com meu muito carinho, meu muito respeito, meu muito obrigado. Mas lembrem-se, que eu vou estar colocando lá, no WhatsApp, o nosso desafio do dia 11 de dezembro. E aguardo vocês, para juntos fecharmos, este ano letivo. Um grande beijo, e até lá. Um grande beijo, e até lá.